Olá galera, tudo bem? Aqui é meu canal André Vitória. Por favor galera, se inscreva e deixe o like. Em um vídeo mais cedo eu falei que o Cruzeiro quer comprar o jogador Eduardo, mas eu acabei de saber de outra notícia, para o Cruzeiro levar o jogador Eduardo, o Cruzeiro vai ter que pagar uma multa recisória de Eduardo que é de 80 milhão. Um exemplo, o Cruzeiro quer Eduardo, pague a multa de 80 milhões de reais e aí pode levar Eduardo e ficar com 95% dos seus direitos econômicos. Para um clube europeu levar Eduardo vai ter que pagar 250 milhões, mas para um clube brasileiro é só pagar 80 milhões de reais e levar Eduardo. O que você achou dessa multa econômica de Eduardo? Você acha que Eduardo vale 80 milhões? Deixe aí nos comentários. Então galera, essa é a multa. É porque o torcedor tem uma recha do Cruzeiro, porque o Cruzeiro deve 8 milhões ao Vitória e até agora o Cruzeiro não pagou. Então o Cruzeiro precisa pagar esses 8 milhões ao Vitória ou emprestar no jogador ou pagar em dinheiro vivo. Galera, se inscreva, deixa o like e fui!